O que que tá acontecendo aí? Ela tá chorando e quer ser o colo? Ai, que belezinha. Ah, entendi. Ela continua chorando. Tô escutando o choro dela. Não enxora. Não enxora. Mamadinho, mamadinho. 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 Não enxora bebê, não. Mimiu. Mimiu? Ela mimiu no seu colo? Não. Chorando? Ela mimiu chorando? Foi. Hã? Ela não... Chorando de novo. Tá chorando de novo. Não enxora. Chor, chor, chor. Chor, chor, chor. Mimiu de novo. Mimimi. Mimiu chora. Mimiu chora. Mimiu chora. Mimiu. Mimiu chora. Mimiu chora. Mimiu. Mimiu chora.